Pra quem tá chegando agora, nesse mês de setembro a gente fez a nossa primeira viagem pra fora do Brasil. A gente foi pra Espanha e pra França. Tem vlog aqui no canal mostrando todos os detalhes pra vocês. Mas eu separei as principais dúvidas que vocês tiveram lá no meu Instagram pra contar aqui pra vocês nesse resumão aqui do YouTube. Dane-se emprego, salário ou patrão. Dane-se medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou armani. Dane-se tudo que não tiver. Dane, só penso nela, quem é ela e o nome dela. Então a primeira pergunta. Dane, qual a média de preço que vocês conseguiram pelas passagens de ida e volta do Brasil? Vamos lá. A gente fechou um pacote completo já com as passagens, com os roteiros lá pela Europa e tudo mais. No total, essa viagem ficou R$26.120. Desse valor, se eu não me engano, acho que uns R$12.000 foram das passagens. A gente saiu de São Paulo, primeiro pra Espanha. Depois a gente retornou de Paris para São Paulo. Então foi em média R$12.000 de passagem. Também estava incluso todo o nosso roteiro lá pela Europa. Transfer buscando a gente no aeroporto até o hotel. Depois a gente começou com a excursão ali de ônibus, fazendo os passeios, fazendo todo o translado. Desde a Espanha até a França, que a gente foi de ônibus, parando ali em Saint-Sebastien, em Bordeaux, em Blois. Então tudo isso estava incluso. Também eu fechei mais duas diárias de hotel à parte, né? Porque a gente queria ficar mais dois dias lá. E o transfer saindo do hotel para o aeroporto. Então todo esse pacote ficou em R$26.123. Por qual agência vocês estão viajando? Vocês estão gostando de viajar com a agência? Então, a gente fechou esse pacote com a ATS Turismo, que é uma agência de Londrina que foi indicada por uma amiga minha. E a ATS Turismo, gente, foi muito gentil com a gente desde o início. Eu fechei essa viagem em novembro do ano passado. Então desde o início, quando eu conversei, falei que eu tinha vontade de ir para Paris. Falei que eu queria ir em setembro. Falei que a gente, como a gente já ia fazer essa viagem, se tinha algum país próximo ali que seria legal de viajar. E eles fizeram toda essa cotação para a gente. Desde as passagens, desde os passeios lá na Europa. Foi tudo eles que cotaram. As meninas lá da ATS foram super simpáticas, super queridas. Desde o início esclareceram todas as nossas dúvidas. Porque por mais que a gente viaje bastante, eu nunca tinha ido para fora do país. Então eu tinha muita dúvida. Nos ajudaram com o passaporte. Então deram todo o suporte do início ao fim da nossa viagem. Super recomendo. Agora, quem executou a nossa viagem lá na Europa foi a Europa Mundo. Que fez os transfers, que fez os passeios de ônibus. Essa questão da Europa Mundo, eu tenho algumas ressalvas aqui para fazer. Primeiro, a gente fica muito tempo dentro do ônibus. Isso eu não achei legal. A gente passou, sei lá, de nove dias de viagem com a Europa Mundo. A gente ficou dois dias e meio dentro do ônibus viajando. Os guias, lá no pacote, falam que são guias que falam português e espanhol. Porém, cada dia era um guia. Dependendo do passeio que a gente pegava, né, que a gente ia fazer, era um guia que ia junto com a gente. Somente dois guias dos passeios que eram brasileiros. Então eles falavam mais português. Os outros falavam muito mais espanhol. Por mais que tinha um, eu lembro que a gente pegou o primeiro guia que a gente pegou que ele falava mais espanhol. Porém, a grande maioria das palavras que eram muito diferentes do espanhol para português, ele repetia em português. Então ficava mais fácil da gente entender. Já a última guia que a gente pegou, que pegou a gente saindo da Espanha para Paris até o final da viagem, ela só falava praticamente espanhol. Mas ela entendia o português. Quando a gente queria conversar com ela, perguntar as coisas, ela entendia e respondia em português. Mas todas as informações que ela passava durante a viagem, ela só falava espanhol. Então a gente não entendia muita coisa. Então eu tenho essa ressalva com a Europa Mundo. Alguns brasileiros que estavam com a gente nessa viagem, junto também nesses passeios, eles também tinham essas reclamações com relação à Europa Mundo, com relação aos guias. Eles eram, apesar de ser certo, ser muito rígido com os horários, atrasos de 15 minutos tinha pessoas de todos os países junto com a gente nessas excursões, que falavam espanhol. Então tinha gente do México, tinha gente da República Dominicana, tinha gente da Colômbia, do Peru. E eu via que muitas pessoas tinham dificuldades. Às vezes a gente chegava numa cidade e falava, ó, vocês têm duas horas pra fazer as passeias, pra comer. Muita gente ficava meio perdida ali na cidade, principalmente por conta do idioma, e eles não esperavam. A gente, no primeiro dia que a gente saiu do hotel, teve duas pessoas que se atrasou, que ficaram pra trás. Quando a gente parou numa cidade, teve duas pessoas também, duas senhorinhas já de idade, assim, se eu não me engano, elas eram do México. E elas também ficaram ali na cidade e não conseguiam achar de volta o caminho pra voltar pro ônibus. E elas levaram, assim, uma comida porque atrasaram. Então eu acho que faltava um pouquinho dessa questão da empatia com o pessoal ali da Europa Mundo que tava executando a viagem com a gente. Fora isso, quando eu recebi o roteiro, né, a gente tinha lá a saída de Madrid para França. Passada, vamos passar em Blois, terra dos castelos. Teremos ali um tempo para passeio e almoço. Parecia que era muito tranquilo. Mas eles paravam o ônibus, desembarcavam, a gente falava, ó, vocês têm duas horas para almoçar e passear. E passava muito rápido, a gente ficava um pouco perdido. Então era o tempo de você descer do ônibus, almoçar e voltar. Então eu acho que, assim, pra gente, que foi pela primeira vez, foi interessante a gente fazer esses passeios, né, com essa excursão. Porque a gente tinha muitas dúvidas, só que você não consegue aproveitar muita coisa. Então tem essa ciência, assim, quem vai de excursão, que você não consegue aproveitar muito. Porém, você se sente muito seguro e muito tranquilo. Porque você entra ali e vai o caminho certo todo o tempo. Então, assim, quando a gente for voltar, eu acredito que... Eu acho legal a gente pegar uma agência para fazer essa cotação, para fazer o levantamento dos passeios, dos valores, das datas, tudo. Porém, na execução da viagem, eu não iria mais de excursão. Porque agora eu já tenho uma noção de como funciona, de como é. Então, pra gente, a nossa experiência foi assim. Como estão fazendo para se comunicar em Paris com o inglês? Então, como eu falei, eu acho que o idioma foi uma das maiores dificuldades. Porém, não é nada impeditivo, assim. A gente se comunicava mais em inglês. Por mais que parecesse que o espanhol é mais fácil, né, pra gente. A gente consegue entender mais o espanhol, só que eles não conseguem entender muito o nosso português. Então, quando a gente começou ali o passeio, que a gente começou por Barcelona, por Madrid. Às vezes, eu tentava arriscar ali o espanhol para me comunicar com as pessoas. Mas eles perguntavam assim, em inglês? Se era melhor falar em inglês, que sinal o meu espanhol estava horrível. Então, a gente usava mais o inglês para se comunicar. Eu não falo inglês fluentemente, mas eu tenho uma noção, né, para entender e para me comunicar. Então, isso ajudou bastante ali na Espanha. Já na França, o inglês deles é ainda mais difícil de se entender. Porque aquele inglês afrancesado, né, mais fechado, mais difícil. Então, a gente tinha mais dificuldade de comunicação. Porém, tendo um celular com a internet, gente, não passa assim apurado. Não tem perrengue, não tem nada. Ali dentro do tradutor, você consegue falar e o tradutor já traduz para outra pessoa. Você consegue escutar a pessoa falando e o tradutor traduz para você. Ali você pode abrir sua câmera e olhar o cardápio, que ele já dá a tradução ali na tela do celular. Então, tendo um celular com a internet, não tem perrengue. Outra coisa também que muitas pessoas me falavam quando eu estava lá. Ah, mas vocês não têm medo de se perder? Aconteceu alguma coisa? Gente, tem o Uber ali que funciona em qualquer lugar do mundo, né? Você pega ali um Uber, coloca o endereço do seu hotel que você vai estar de volta. No começo, a gente tinha muito medo, né? Tanto receio da questão do Uber, da questão de ficar sozinho nos lugares, mas depois a gente estava mais tranquilo. Então, acho importante ter uma noção de inglês, mas mesmo sem ter noção, dá para ir tranquilamente com o celular com a internet, que vocês não vão ficar perdidos e nem passar fome. Você tem críticas para fazer essa viagem ou foi realmente como você sonhou? Então, a crítica maior, assim, foi essa questão da excursão mesmo, de não ter tanto tempo, de ser tudo muito corrido, né? Da gente ficar dependendo da excursão. Eu acho que isso é uma crítica, mas a viagem foi realmente como eu sonhei, principalmente Paris, assim. Paris foi lindíssima, encantadora, foi tudo que eu sonhei mais um pouco. E além disso, a Espanha me surpreendeu muito, que era um país que eu nunca tinha pensado em conhecer, nunca tinha olhado nada. E Barcelona e Madrid são lindíssimas, gente, assim, muito gostosa de passear, muito bonita, muito tranquila. Então, me surpreendeu bastante com relação a isso. Ah, é, eu até falei em um dos vlogs. Para quem for com excursão, tomar cuidado com os passeios que são fechados à parte lá. Porque, por exemplo, dentro do nosso pacote, a gente tinha, né, essas viagens e tinha os city tours. City tours são os passeios que eles fazem com ônibus, mostrando os principais pontos da cidade. E eles param em algum lugar para a gente tirar foto, para mostrar, mas é tudo muito rápido. 10 minutos para tirar foto, 10 minutos do ônibus, corre, tira foto, volta para o ônibus. E além disso, eles fecharam algumas coisas à parte. Então, por exemplo, a gente fechou a parte a noite flamenca, que foi lá na Espanha. Que foi bem legal, foi uma experiência tanto gastronômica como cultural muito bacana. E a gente fechou o passeio que foi Paris Iluminada, que foi caro, eu achei. E era uma volta de ônibus por Paris à noite. Não dava muito tempo da gente descer, tirar foto, observar, admirar como a gente queria. Então, esse passeio a gente não gostou. E a gente também fechou o passeio pelo Rio Sena com o pessoal da excursão. Então, eles levaram a gente de ônibus até um certo ponto. Depois a gente foi caminhando ali, olhando algumas coisas da cidade, com a explicação da guia, até chegar no barco. Também achei caro, porque depois eu fui ver, né, quanto que custava o passeio pelo Rio Sena ali para a gente fechar sozinho. Era bem mais em conta, mas a gente não tinha esse suporte, né, nem a questão da guia indo ali explicando. Mas dá para você ir de Uber até o lugar. Dá para você ir de ônibus, dá para você ir de metrô. Tanto Paris, quanto Madrid, quanto Barcelona, funcionam muito bem o transporte público. Então, é muito tranquilo para a gente andar de ônibus, para a gente andar de metrô. Então, a gente fecha ali com a excursão, com medo de dar errado, mas no final dá certo. E você acaba pagando muito mais caro por fazer com a excursão. Então, acho que eu tenho de crítica isso. Que conselho você pode dar para quem está indo pela primeira vez a Paris? Pesquisem antes, é. Tenham uma noção, assim, dos espaços, dos lugares. Eu não tinha essa noção antes de ir, mas dá para fazer tudo muito próximo, assim, dos pontos turísticos principais. Arco do Triunfo. Do Arco do Triunfo, você consegue ir para a Torre, você consegue ir para o Louvre, você consegue ver a Catedral. Então, ter essa noção de pesquisar antes é muito legal também. Outro conselho que eu dei é buscar hotéis que fiquem mais próximos. O hotel que a gente ficou em Paris era muito afastado. Então, era um bairro meio feioso. Se eu fosse hoje, de novo, eu pesquisaria um hotel que ficasse mais próximo do centro. Talvez pagaria mais caro. Ou talvez até um Airbnb, que não seja um hotel, mas que seja um lugar mais bem localizado. Então, se informem. O quanto mais vocês se informarem sobre a cidade antes de ir, é mais legal. Deixa o meu principal conselho. O que mais gostou de Paris? Meu sonho em conhecer. Se Deus quiser, ano que vem eu vou. Gente, quem tem o sonho de ir, vá. Vale muito a pena, assim. É tudo mágico em Paris. E o que eu mais gostei foi de ver a Torre à Noite. A Torre à Noite, ela tem um brilho, assim, literalmente, né? Que ela tem as horas que ela brilha ali, que acende as luzes. E ela fica lindíssima. Tem um clima muito legal. Tem gente cantando. É muito gostoso. Então, a Torre à Noite foi o que eu mais gostei. Além da Torre, tem outra atração que chama a atenção das pessoas aí em Paris. Gente, a Torre é a queridinha, assim. É um lugar onde muita gente para. Mas eu gostei muito do Louvre. Era um lugar, assim, que eu queria entrar mais por curiosidade. E eu gostei muito. Achei muito legal. É muito riquíssimo. Você vê a história das obras que estão ali. Achei muito legal também. O Arco do Triunfo é muito legal pra se subir também lá em cima. Porém, eu achei mais legal subir no terraço da Galeria Lafayette, que é de graça. E tem uma vista muito legal. É grande, é gostoso, é aberto. Do que subir no Arco do Triunfo, que é pago pra ir. E nem é tão legal, assim. Eu gostei mais da Galeria Lafayette. Mas só de andar nas ruas ali do centro de Paris tem uma energia muito gostosa. É diferente. Então, a gente vai muito focado na Torre. Mas além da Torre, tem muito lugar legal de se ir. Viram ratos aí? Gente, era uma coisa que todo mundo falava, né? Que se vê muito rápido. Que Paris é muito suja. Porém, tava tudo muito limpo, gente. Assim, né? Muito limpo mesmo. As ruas muito limpas. Lógico que os bairros mais afastados. Então, o dia que a gente chegou em Paris... Porque a gente entrou pelo subúrbio da cidade. Eu fiquei assustada, assim. Eu fiquei com medo de ter aquela depressão parisiente. Todo mundo que sonha e chega lá é horrível. Então, assim, tinha lixo. Tinha pichação. Eu fiquei bem pensando, né? Nossa, Paris, acho que não é tudo que eu imaginava. Só que o centro, os pontos turísticos, tava tudo muito limpo. Muito organizado. Não sei se deram uma maquiada na cidade por conta das Olimpíadas. Algumas pessoas que já foram lá alguns anos atrás e acharam muito suja e me disseram isso. Mas tava muito limpa. Ratos, a gente viu no dia que a gente subiu na Torre. Então, a gente subiu na Torre já a noitinha, né? A gente adiantou por lá. E quando a gente desceu, embaixo da Torre tem muitos jardins. Muito lugar arborizado. Quando a gente tava andando, assim, pra sair da Torre, começou a atravessar ratinho. Pra lá e pra cá. Gente, eu tenho pavor de rato. Tenho agonia. Então, eu saí dali andando rapidinho, assim, com aquele medo. E daí você olhava nos canteiros de flores, assim. Você via, sabe? Os rabinhos deles correndo ali dentro. E daí foi isso. Aí, quando a gente saiu da Torre, a gente passou a tomar um café numa cafeteria bem próxima ali da Torre. E enquanto a gente tava, gente, nesse restaurante ali, a gente viu um casal de brasileiros. Começou a conversar. A gente conversando, os ratos correu, assim, ó. De uma mesa pra outra, debaixo da mesa. Ali eu fiquei assustada, viu, gente? Porque dentro de um restaurante é muito estranho, né? E eu lembro até que eu comentei com o pessoal, com o casal de brasileiros. Daí a moça falou assim, Ah, se você ver outra, você me fala que eu quero filmar o rato. E eu apavorada ali, com medo de ver aqueles ratos. Mas foi o único dia que a gente viu, assim. Eu acho que esses lugares que tem mais parte natural, eu acho que eles costumam estar ali, sim. Então, é verdade. A gente tem rato em Paris, mas não é em todo lugar que se vê. Qual o valor do prato mais caro que você falou? Fiquei curiosa. Eu acho que essa foi a maior curiosidade de todo mundo. Quando eu cheguei aqui, todo mundo que era meu amigo queria saber o valor que a gente pagou nesse jantar. E só pra explicar. A Torre, no primeiro piso dela, tem três restaurantes ali. E no último piso tem um restaurante que é um restaurante muito mais caro. Que é um restaurante que você só consegue comer lá com reserva. E quando a gente estava ali, não era o nosso plano jantar na Torre. Mas como a gente subiu nela já de tardezinha, né? Acho que era umas sete, oito da noite quando a gente subiu. A gente deu uma olhada nesses restaurantes que estavam ali no primeiro piso. E a gente achou um que era caro. Porém, era acessível pra gente que estava ali, né? Pra viver essa experiência. Nesse lugar tinha um jantar que era 80 euros por pessoa. E nesse 80 euros, eu estava incluso ou uma entrada e um prato principal. Ou um prato principal e uma sobremesa. Raí optou pela entrada e o prato principal. Eu optei pelo prato principal e a sobremesa. Vale a pena, Dani? Como que eu posso dizer? De sabor, não vale tanto. Não era uma comida gostosa, saborosa. É uma comida muito requentada, bem diferente. Então, de entrada ali, eu lembro que era uma tartelé de queijo de cabra com tomate. Que era gostosa, mas não eram grandes coisas. De prato principal, o Raí pegou um magre de prato... De prato? De prato principal, o Raí pegou um magre de pato com purê de cenoura. Que, segundo ele, tinha gosto de frango, caipira. Só que assado. E eu peguei um peixe, uma poça de peixe com feijão. Que é uma coisa diferente, né? A gente não costuma comer uma poça de peixe com feijão. E tinha uma bisque de lagosta também, que eu lembro que era o nome. Mas a lagosta estava só no nome. Não tinha nada de lagosta ali não. Que era gostoso, mas não era nada extraordinário. A sobremesa estava bem gostosa. Era um osso de chocolate com chantilly. Tinha uma pipoquinha doce por cima, bem gostosa. E, além disso, o jantar ficou caro porque a gente tomou um vinho. A gente pegou uma garrafa de vinho, que eu acho que era 47 euros. Então, o jantar ficou... Faz as quantas? 80 com 80, 260 com 40? 200. 200 euros. Então, nós gastamos 200 euros nesse jantar lá na torre, né? Então, fazendo a conversão aí pro real. Fica ainda mais caro. Então, assim, mas pra gente valeu muito pela experiência. Foi belíssimo, assim, a experiência de jantar ali na torre, com a vista ali da torre, de ter todo aquele tratamento ali. Foi muito legal. Porém, o vinho era muito gostoso. Mas a experiência gastronômica, assim, não foi tão legal, não. Bom, gente, então, basicamente era isso, né? Pra gente, foi uma experiência incrível fazer essa primeira viagem pela Europa. Eu já tô pensando quanto que eu vou poder voltar pra lá. Mas a gente vai fazer de uma forma diferente, né? É bom... É legal ter essas experiências ruins pra gente não repeti-las elas novamente. Repiti-las elas novamente. Pra gente não repetir novamente. Então, deixa aqui seu comentário. Se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder pra vocês também. Se você não assistiu os vlogs, ó, eu vou deixar aqui em cima pra você. Vlog da Espanha e os dois vlogs da França e de Paris que a gente fez, porque lá a gente mostrou tudo. Deixa aqui seu like e até o próximo vídeo. Ou até a nossa próxima viagem, quem sabe? Dane-se o emprego, o salário, o padrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou a money. Dane-se tudo que não tiver...